No geral, se vocês virem, as balas que mataram Marielle são de 9 milímetros, armamento exclusivo do exército. E são as mesmas balas que foram utilizadas na chacina de Osasco. Que são as mesmas balas que foram utilizadas contra o companheiro Jefferson no acampamento Marisa Letizia. Eu afirmo, sem o menor medo, essa onda fascista não é de meros eleitores de Bolsonaro. São de militares, de policiais, amando, amando, de, por exemplo, parlamentares fascistas, como o bandido do fascistine, do franciscine. Bandido, deputado, coisa nenhuma. O fascistine é um bandido, covarde, delegado da milícia federal, que era secretário de segurança do estado do Paraná, quando em 29 de abril, há anos atrás, quase assassinaram estudantes e professores nas praças em Curitiba. Essa gente, eu afirmo, senhoras e senhores, não à toa, saiu ontem uma pesquisa, em que de cada 10 moradores de favelas e periferias, 8 têm medo da polícia. 8. 80%. Por quê? Porque quem está nas periferias e favelas sabe o terror que as polícias tocam contra a juventude negra, contra trabalhadores e trabalhadoras. Quem está nas periferias sabe muito bem o que é a realidade, que a polícia só toca o terror contra jovens negras e negros nas periferias. Quem está nas periferias e nas favelas, sabe quem realmente são os terroristas e criminosos que primeiro atiram? Matam, inclusive, crianças, levando, o pior, a banalização da morte de crianças, jovens, negras e negras, nas periferias, nas periferias desse país. Salve, salve Helena Maria, Miriam Lula, Roberto São Pereira, Liz Niero, os buechás, essa gente não se indigna. Eu vi um artigo do Merval, de maneira canalha, olha a canalice do Merval, o Josias de Souza, agora a chamada dos artigos destes canalhas vem, de certa maneira, condenar os ataques na chamada, mas no bojo o cretino do Merval diz que esses tiros são reações contra as ocupações do MST e do MTST. O que o covarde do Merval Pereira covarde não diz é que nas ocupações do MTST e do MST ninguém assassina fazendeiro, ninguém puxa gatilho, nenhum militante do MTST ou do MST assassina, puxa gatilho contra militante de direita, ou manda bala contra latifundiário, ou assassina juiz e procurador, como os latifundiários desse país fazem há anos. Portanto, é de uma disfarçatez, canalha, calhorda, aqueles que participaram dos assassinatos das trabalhadoras, dos trabalhadores e da Marielle, e agora deste quase assassinato, no acampamento Marisa Letícia, querem agora ir chorar no velório. Não em nosso nome, Sr. Merval, não em nosso nome, Sr. Jorge de Sousa, não venham se fazer de santinho, pois é o jornalixo fascista que age com uma disfarçatez, uma sutileza pusilânime que incentivou o ódio contra as esquerdas e contra a classe trabalhadora, que faz com que qualquer louco ache normal jogar bombas nos partidos de esquerda, como, por exemplo, na sede do PT no Paraná, que já sofreu atentado à bomba quatro vezes. Nenhum militante do MTST, seu Merval, seu canalha, seu criminoso, seu bandido, nenhum militante do PT foi na sede do PSDB, do DEM, jogar bomba, incendiar a sede dos partidos de direita, ou a sede da Fiesp. Os manifestoches, os patos da Fiesp, ficaram meses e meses acampados na sede da Fiesp. E aqui em Brasília, aquele bosta, daquele moleque covarde, que eu não vou nem falar o nome, aquele japa, canalha, cujos seus antepassados foram vítimas da bomba atômica, do maior terrorismo que esse mundo já teve, que é a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Aqui em Brasília, aquele outro bosta, que se elegeu com um voto desesperado de fascistoides, ficou acampado, ficaram acampados aqui na frente do Congresso Nacional, e ninguém da esquerda foi lá jogar bomba nestes covardes fascistas. Aí agora vem o seu Merval, canalha, covarde, o seu Josias, dizer que isso é uma reação. Não! Não aceitamos dizer que a reação dos movimentos sociais contra o fascismo covarde e contra os assassinatos de trabalhadoras e trabalhadoras nos grotões desse país é a mesma opressão praticada pelos banqueiros, pelos latifundiários, e por que não dizer disseminada pelo jornalismo covarde da Globo+. Queria dizer aqui pra vocês, pessoal, que fala-se muito em concurso público, porque o picareto, o projeto de Harry Potter, do Deltan Dallagnol, fundamentalista, religioso, e Marcelo Breta, Os seguidores desta horda de fascista vão aos twitters, às contas de twitter, facebook, dizer, ai, mas eles são concursados, eles têm direito. Eu quero dizer pra vocês que é o seguinte, concursado não é santo, não. E você passar por um processo, por um processo que nada mais é do que um teste de conhecimento decorado, cujo só almofadinha bancado pelo papai e pela mamãe, só os almofadinhas aí que foram criados jogando bola de gude, biloca no tapete, soltando pipa no ventilador, né, mérito pra ninguém não, porque enquanto a classe trabalhadora, a tal meritocracia de vocês, pra mim é bosta, porque enquanto vocês ficam aí bancado pelo papai e pela mamãe pra passar na prova da OAB, OAB é essa que o Moro não tem? Né? A classe trabalhadora tem que levantar às seis da manhã, pegar duas horas de ônibus até o trabalho, ralar igual um condenado de oito a meio-dia, ter duas horas de horário de almoço quando tem, trabalhar de novo de duas às seis e pegar mais duas horas de ônibus, enquanto essa corda de almofadinha, cagalhão, ocupam aí. Quando não? Quando não nomeados pelo papai pela mamãe, porque é o seguinte, galera, a gente também precisa desnudar os tais concursos públicos, estes testes de conhecimentos decorados, que coloca na, que cria essa juristocracia, ele só ocorre pras primeiras instâncias, porque quando vai pra ocupar os cargos aí de desembargadores, dos tribunais superiores, o que a gente vê é um verdadeiro nepotismo. e aí ... Obrigado.